Teve início hoje o censo demográfico 2022 e o governo do Valadares serão mais de 70 mil residências que serão visitadas pelos 245 agentes do IBGE. Balança! A rotina dos próximos três meses para o grupo de recenseadores do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é visitar os mais de 70 mil domicílios de Valadares e distritos. O objetivo é oferecer um retrato da população brasileira e das condições domiciliares, bem como as necessidades básicas de saneamento. O censo muitas vezes é visto como uma atividade que vai contar as pessoas, mas o censo não é só para dizer quantos somos. Eu acho que a grande pergunta que o censo demográfico traz para o Brasil é quem somos e onde vivemos. Então, esse aí é um dos grandes objetivos que o censo demográfico tem, é revelar quem é o brasileiro, onde vive o brasileiro de 2022. Para efetivar o questionário, o entrevistado deve estar em casa e responder as perguntas básicas de condições domiciliares e grau de escolaridade. São perguntas do dia a dia, do cotidiano da pessoa. O questionário simplificado, o que a gente chama de básico, ele pergunta quantos moradores, o nome completo, data de nascimento, a cor que a pessoa se considera, a escolaridade, se tem alguma deficiência, se é autista, tem algum diagnóstico de autismo. Já o questionário completo, ele tem mais algumas perguntas, principalmente sobre o domicílio. Se é servido por água potável, condição de habitação, quantidade de cômodos. Mas todos são muito simples, porque é o cotidiano das pessoas. O uniforme dos agentes tem características idênticas na cor do colete e bonés. Eles aplicam o questionário pelo equipamento conectado à rede mundial de computadores. Esse traje é até interessante, que desde o censo 2000, o IBGE trabalha com essa caracterização. Então, o recenseador vai a campo usando o boné e o colete, e o equipamento de coleta, que também é caracterizado. Então, ele é muito fácil de ser reconhecido em campo, porque ele leva o nome do IBGE e as cores, que é o azul escuro e o amarelo. 245 recenseadores estarão visitando, a partir desse 1º de agosto até 31 de outubro, lares da zona urbana e também zona rural de Governador Valadares, para aplicar os questionários básicos e também de amostra do Censo Demográfico 2022. Neste primeiro dia, várias pessoas tiravam dúvidas com os recenseadores nas ruas de Valadares. Um exemplo é se o agente, ao chegar na porta da casa, precisa entrar no domicílio. O morador, ele pode receber o recenseador na porta mesmo, responder o questionário, e não há necessidade de entrar, não há necessidade de apresentar documento. O recenseador, quando muito, pode pedir ao morador para consultar um documento, caso ele não saiba a data de nascimento do morador. Mas aí a gente pede para consultar, para informar a data, não apresentar o documento. Não pedimos dados bancários de maneira nenhuma e são perguntas do cotidiano, do modo de vida das pessoas mesmo. A partir desse trabalho, são obtidas informações de infraestrutura urbana consideradas relevantes para a administração pública. O Censo Demográfico nada mais é do que uma pesquisa urbanística e agradou a população. Já vi que é importante a gente atender, né? Na minha casa eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Um outro detalhe que não pode passar despercebido é o uso da máscara pelos recenseadores. Patrícia, o recenseador deve usar a máscara, mas a pessoa entrevistada não precisa. Sim, hoje a gente sabe que a pandemia está aí ainda, né? Mas por questão de decreto municipal, nós temos aí o ponto de ser facultativo. Como a gente representa o IBGE, né? Que é um órgão sério, né? Que tem aí uma responsabilidade. A gente vai estar usando as máscaras, né? Tanto os supervisores quanto os recenseadores, para poder estar chegando dentro das casas de forma mais segura possível. E bem identificados.